Gotas de Misericórdia, um programa que te ajuda a trilhar um caminho de confiança na misericórdia do coração de Jesus, por meio da intercessão de Santa Faustina. Apresentação, missionária Paula Gontijo. Amém. O Senhor aqui vem nos dizer que dele brota toda fonte de graça para cada um de nós, as graças que nós precisamos. As graças que nós necessitamos. Porém, ele mesmo nos diz que nem todas as pessoas sabem aproveitar tamanha generosidade, tamanha graça que brota do seu coração. E hoje, rezando com você, eu quero pedir a Jesus. A graça de nós conseguimos colher toda a bênção, toda a graça que ele tem para nós. Rezamos hoje pedindo que por intercessão de Santa Faustina, sejamos capazes de colher do coração de Jesus toda a graça, toda a bênção que ele tem para cada um de nós. Vamos juntos rezar? Jesus, eu confio em vós. Obrigada pela companhia. Que Deus abençoe você. Que a graça de Deus alcance o seu coração.